Muito bem, já são 8 horas 58 minutos, olha, eu vou receber agora dois professores da UFAL que fizeram um trabalho muito legal, que inclusive já rendeu a publicação de um artigo numa revista internacional. Muito legal, eles estão aqui, gentilmente fizeram aí a gentileza de aceitar o meu convite, o convite da nossa produção, o Carlos Fraga e também a Luciana Xavier, eles que são professores da Universidade Federal de Alagoas. Vou começar com as mulheres, professora Luciana, venha para cá, muito bom dia, fico muito feliz de receber, seja extremamente bem-vinda, professor Carlos, bom dia, obrigado demais pela presença de vocês. Nós que agradecemos. Vamos fazer o seguinte, vocês vão contar para os nossos telespectadores um pouquinho desse trabalho e antes disso um pouquinho da história de vocês, como é que vocês se tornaram professores de uma área tão especial. Bom dia. Bom dia. Eu sou bióloga de formação e a gente faz, tem uma carreira muito extensa de estudos até chegar a professor universitário. Sou natural de Minas Gerais e depois de estudar a biologia, passar pelo mestrado e doutorado, a gente chegou, prestei o concurso para a Ufaura Piraca e estamos lá tentando desenvolver um trabalho que é um campus do interior, então é muito importante a gente trazer essa pesquisa para o campus da Ufaura Piraca. Que bacana. E você, Carlos? Bom dia a todos. Bom dia, professor. Eu também sou de Minas Gerais, assim como a professora Luciana, nós dois somos mineiros. Aí já tem gente em casa dizendo, são casados? Não. Não, não, não. Tá bom, porque com certeza vão ligar aqui para dizer, Mauro, e aí? Não, são professores, é a coincidência que ambos são de Minas Gerais. E ambos somos biólogos, né? Eu também sou biólogo. Em relação ao trabalho, Mauro, esse trabalho ele vem desde 2012, na verdade, com o pensamento de trabalhar com diabetes, câncer e sistema renino-ogitensina. Ele vem desde 2012, quando eu estava fazendo o meu doutorado. Meu doutorado eu fiz parte dele na Alemanha e lá eu trabalhei com uma das moléculas que faz parte desse sistema e a gente achou alguns resultados bem interessantes. E quando a Luciana, atualmente a gente está no novo prédio, que é o Complexo de Ciências Médicas lá de Arapiraca. E nesse novo prédio a gente teve a possibilidade de realizar alguns estudos e dentro desses estudos nós temos esse aí que complementa esse trabalho que eu comecei em 2012. Que bacana. Só para o nosso telespectador entender, vocês apontam a relação de diabetes tipo 2 com vários tipos de câncer, é isso, professora? É isso. Explica um pouquinho para a gente. Então a gente buscou, se existir uma correlação entre genes que estariam associados com o sistema renino-ogitensina, diabetes tipo 2 e o câncer. Então a gente percebeu que alguns genes estavam alterados, que eram comuns entre essas três questões que a gente pesquisou e essa alteração pode estar relacionada então como biomarcadores de forma importante. É importante ressaltar que o diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares que está relacionado com o sistema renino-ogitensina e o câncer são as principais doenças de preocupação mesmo em relação à saúde atualmente. Então é importante buscar novos estudos em relação a isso para entender e levar como forma novas terapias, novas formas de prognóstico para a população. E o que eu acho interessante demais, professor, não sei se eu estiver errado, por favor, me corrija, mas é que é um estudo de âmbito mundial, né? Sem dúvida nenhuma, né? Exatamente. No caso das proteínas, das moléculas que a gente analisou, elas estão diminuídas, o que é bem interessante e casa com alguns resultados encontrados em outros estudos, como por exemplo os inibidores do IECA, né? Que são os inibidores da enzima conversora de agiotensina. E as moléculas que a gente avaliou que estão diminuídas no diabetes e no câncer, né? Bate com essa correlação. No caso dos IECAs, que são medicamentos utilizados para controle da pressão arterial, eles diminuem essas proteínas, né? E isso pode estar associado com o desenvolvimento de câncer nesses pacientes que utilizam, que podem fazer a utilização desses medicamentos. Puxa vida. Vamos falar um pouquinho da publicação do artigo, como é que foi essa emoção, porque é, sem dúvida nenhuma, uma conquista, né? É uma conquista, que é muito trabalho, a gente trabalha em conjunto com o grupo, é importante ressaltar aqui isso também. Fica à vontade, o espaço é de vocês. Existe um grupo de outros professores e alunos, professores tanto da medicina como do curso de enfermagem e alunos também dos dois cursos, né? Que trabalharam em cima dos resultados, das discussões e é um resultado que a gente comemora em grupo. É muito importante ressaltar isso também. Claro. Professor, e daqui para frente, quais são os planos, o que vem por aí? Porque a gente, quando fala em pesquisa, sabe que é uma coisa a longo prazo, mas sempre a gente quer ver as coisas concretizarem. Com certeza. Em relação aos novos projetos, né? Que a gente já está em fase de desenvolvimento, a gente continua trabalhando com o sistema renino-antitensina, diabetes e câncer. A gente vai fazer agora um novo modelo que a gente vai avaliar também alteração de sono, né? A gente vai correlacionar alteração de sono, diabetes e câncer e a gente vai fazer intervenção nesses pacientes. A nossa ideia é a gente trabalhar com um grupo de pacientes com diabetes tipo 2 e com diferentes tipos de câncer, realizar algumas intervenções de sono e verificar quais são as alterações nesses pacientes e como isso está correlacionado. Professora, claro que eu não vou entrar aqui na questão política, nem se trata disso o objetivo aqui da nossa entrevista, mas eu acho que é nesse momento em que a gente ouve falar de corte de verbas nas universidades federais, principalmente, né? Acho que o exemplo que vocês dão mostra o tamanho da importância da pesquisa quando a gente fala de pesquisa em âmbito acadêmico, né? Com certeza. Acho que a gente tem que criar essa ideia de que esse é um investimento, na verdade, né? Não são gastos. Então, tanto com a educação como em pesquisa, eu acho que tem que mostrar essa importância do investimento para o futuro mesmo, em vários sentidos, da população em relação à saúde. Professor Carlos, nós temos aqui entre os nossos telespectadores muitos estudantes. O que o senhor pode dizer para esses estudantes que talvez queiram seguir a tua área, seguir a tua carreira? Acho importante a gente aproveitar essa oportunidade. Sim. O que eu digo para os estudantes em todas as palestras que eu faço, eu falo também com os meus acadêmicos de pós-graduação, é que a vida acadêmica, ela pode mudar a vida das pessoas, só que o mais importante que isso são outras pessoas mudando a vida de outras pessoas, né? Então, todo o engajamento que a gente faz dentro da pesquisa, é sempre pensando como que a gente pode fazer para melhorar a vida da população e também a vida de quem trabalha junto com a gente, que é extremamente importante. Então, o que eu levei da minha vida acadêmica, né? Porque eu não falei, mas eu fui borracheiro. O que é vontade? Fui borracheiro durante sete anos e hoje eu sou professor da Universidade Federal de Alagoas e eu agradeço muito ao meu orientador que na época me deu suporte, né? As universidades que deram suporte para a pesquisa e também o governo na época. Então, isso me ajudou muito. Então, o que a professora Luciana disse em relação ao suporte para a pesquisa, isso é extremamente importante. Para a população, isso é extremamente importante. Para quem está envolvido, porque isso tem uma mudança muito significativa de vida com essa fomentação da pesquisa. Vamos ouvir também a professora. O que tem a dizer para os nossos estudantes que querem seguir essa área, professora? Acho que a gente não pode desanimar, né? Acho que na conjuntura que a gente está, tem muito desânimo em relação a esse desenvolvimento. Acho que a gente tem que manter firme, mostrar que realmente a educação modifica, né? A gente nos utiliza como exemplos para poder estimular mesmo os estudantes a continuarem e buscarem novas oportunidades à frente. Olha, eu queria ficar o programa inteiro com vocês, porque realmente a gente tem que aplaudir o trabalho de vocês. Quero agradecer demais a presença de vocês. A gente que agradece. É um orgulho muito grande saber que vocês estão desenvolvendo esse trabalho, ainda mais em Arapiraca, que é sinônimo de tanta coisa boa, né? De desenvolvimento, uma terra onde as pessoas não param. E sempre que posso, a gente vai lá, mostra as iniciativas dos Arapiraquenses. Vocês não são de lá, mas estão fazendo esse trabalho lá. A gente já se tornou. Com certeza, né? Muito legal. Obrigado demais. Se quiserem agradecer alguém, fique à vontade o espaço de vocês. Queria aproveitar o espaço para agradecer toda a equipe que participou desse trabalho. Que a gente continue trabalhando, trazendo novas publicações, novas descobertas para a população em geral. Professor Carlos. Também gostaria de agradecer a equipe, principalmente que acreditou no trabalho, porque muitas vezes a gente começa o trabalho e a equipe não dá o suporte necessário. Então, isso é extremamente importante. Então, a equipe que nos rodeia e também a direção do campus Arapiraca, que sempre dá o suporte que a gente precisa nesses momentos de dificuldade que a gente está vivendo aí no campo da pesquisa. Tá certo. Até ontem, coincidentemente, encontrei a professora Valéria, a reitora da UFAL. Um beijo também para a professora Valéria. Um beijo no coração de vocês. Venham mais vezes aqui. Obrigado, obrigado demais. Tenho certeza que quem está em casa está aplaudindo e merece, e merece muito. Ao lado dessas duas feras, o professor Carlos Fraga e a professora Luciana Xavier. Vamos para um rápido intervalo e eu volto já já com muita notícia para você. Obrigado.